E aí E aí Boa Pessoal Daqui Falou firmonas e sempre vindos a Dying Light O jogo incrível Que vai sair daqui a umas semanas Eu tenho a oportunidade de mostrar mais um pouco Do gameplay Nós temos que entrar na Zona segura. Nós fizemos aquela missão Em que tínhamos que ativar as armadilhas E apareceu um Um gajo super gigante para me tentar matar Oh Ah merda Oh Ah Isto não é bom Eu não faço ideia Que merda era aquilo Nossa Doutor Aqui é o Caio Crane Crane Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro coberto de bolhas verdes Ele fugiu assim que me viu Você sabe de alguma coisa? Hum Não temos informações suficientes Mas se você vir outro Me avise ok? Ok Será que nós devemos dormir? Esperar até amanhecer? Acho que é uma boa ideia Estamos a ficar sem luz e tudo mais Portanto vamos dormir Desacordado Spike? O que aconteceu? Vem me ver Precisamos conversar 10 horas depois Ok Vamos ter então com o Spike Modo cooperativo Olha só como o Top Pro ali Modo cooperativo está disponível E eu não tenho ninguém com quem jogar Ok vamos Oh o que é que foi isto? Aquele salto Uau Vamos ter com o Spike então Ver o que é que ele quer Falar connosco Acho que é uma boa ideia nós corrermos daqui para agora Toma 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 Yeah Ok ficou sem cabeça Ela ficou sem cabeça só de me ver Mas vamos correr daqui para fora Nós temos de falar com ele e ver o que é que é O que é que será a nossa próxima missão Espero que não sejam a ativar mais armadilhas Eu não gosto de fazer missão de ativar armadilhas novamente É um pouco monótono essa parte Ok Mas Vamos lá Oh Olha para aqui tem um Podemos tocar nisto? Não nós não podemos interagir com todas as coisas infelizmente Será que nós podemos entrar nesta casa? Eu acho que também não dá Ok Wow Mas olha para isto como é bonito oh Vamos passar pela parte da Do esgoto Hehehe Deve cheirar bem aqui Nós estamos aí na direcção correta ok Eu estou curioso para saber o que é que vai acontecer Será que alguém virou zombi e nós agora temos que matar-lo É o que vamos descobrir O jogo está bonito graficamente E em termos de exploração nós podemos basicamente Livremente Fazer o que quisermos Toma Ok a arma precisa de Ah Reparos Ok Ok Vamos reparar a arma Não dá para reparar Temos que utilizar O que é isto? Oh Eu acho que isto era aquela coisa Aquela arma que aquele Super zombie que encontrei no episódio anterior Estava a usar Toma Meu Deus isto é tão mortífero Ok Eu gosto desta arma Toma Por que é que estás a usar os 10 mulheres Ok Eu acho que não é Pelo menos não parece Mas vamos continuar e vamos falar Vamos falar com o Spike Ver o que é que ele quer Porque parece que ele tem uma missão para nós Mantenha a distancia dos caras do Rise Eles são Olá Spike Spike o que foi? Crane Primeiramente você foi Oh Se você precisar de alguma coisa vem a mim Aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto Se você der de cara com o volátil Coloque a lanterna na cara dele Ou leve para uma armadilha e acione o controle Entendeu? Entendido Ótimo Agora uma notícia Apesar do seu esforço a missão do Bracken falhou Caralho ele está bem? Ótimo Agora você precisa voltar para a torre Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído Ok Será que eu finalmente vou conhecer o Bracken ao vivo? Ok Parece que nós podemos utilizar agora as armadilhas para matar os voláteis Não é os vitais que eu estava a chamar São os zombis voláteis Parece serem aqueles super poderosos de vida Ok Ah Informo o GRE sobre o encontro com o líder da torre Eu não sei se eu devo continuar a missão O que é que nós devemos fazer pessoal? Eu não posso saber o que é que vocês querem Mas eu vamos Suponho meu Vamos andar por aí Vamos tentar descobrir mais coisas Ahn Ahn Ok Não sei ver o que é que nós devemos fazer na realidade Vamos andar um pouco por aí Vamos tentar descobrir algumas coisas Novas É tem aqui uma bicicleta Será que podemos andar de bicicleta? Isso era ótimo Mas parece que não dá Ah Oh Podemos Ah podemos procurar coisas dentro destas Destas cabines Uau Ok Isso parece interessante Ahn Temos aqui bancos que nós não podemos usar para sentar Temos aqui umas escadas Ahn Mas primeiro vamos ter que falar com a GRE Portanto Calma a Vanga Ahn E Estamos a ligar para... Seu relatório Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco Compreendido Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível Exato Exato E o líder é o Brecon Supostamente Portanto Ah Eu caí Eu não queria ir para baixo Ok vamos até à torre pessoal Eu acho que Está na hora de descobrir o que é que eles querem de nós E para descobrir quem é finalmente o Brecon Nós estamos à procura dele desde que começou a sério É basicamente Isso que temos que saber Ok Estamos numa zona segura Ahn Ok Eles estão muito calmes Eles estão calmes demais até Ahn Isto é Novamente pessoal Uma versão antes do lançamento Portanto é normal haver alguns problemas Ahn Nada preocupante Suponho eu Mas podemos usar o elevador Ok Esta é basicamente a torre pessoal que eu não pude mostrar Agora A versão do Brecon falhou A Jade convocou uma reunião na torre É uma oportunidade para finalmente conhecer o Brecon E confirmar a identidade dele Exato Eu não podia mostrar porque tinha alguns spoilers Mas agora já posso Eu acho Nesta parte Já não há problema Oh Ok Esta é a torre É basicamente o ponto de controle Ahn Para estes cidadã Então Ok Aqui nós podemos comprar armas Negociar Eles têm aqui coisas de mil dólares E nós podemos vender também Como por exemplo As gazuas Que nós não vamos precisar Ahn Isto é para comprar Vamos vender Ok Aqui é que nós podemos vender as coisas Vamos vender cigarros Ok O álcool Eu não sei o que é que nós não precisamos mais Kit medic Pode vir a ser útil E temos agora 380 dólares Que nós podemos utilizar para comprar coisas Que nós não temos dinheiro Ok Vamos ter que juntar mais dinheiro Suponho eu Ahn Cada um dos símbolos parece ter uma missão diferente Nós agora temos por exemplo este Timur Mas agora nós vamos até a missão Que é juntar só o Brecon Vamos descobrir quem é que ele é Oh Escuta Brecon e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem à noite Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis E foi atacado pelos homens do Rise Que espancaram ele e roubaram a entrega Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho Não podemos deixar E você precisa me apoiar Entendeu? Ok Jade Pelo amor de Deus Você não consegue nem andar direito Precisamos de você vivo seu idiota Ok Vamos entrar Finja estar confiante Estou confiante Brecon Lena Talvez você consiga convencê-lo Jade Quem é seu amigo? Kyle Crane Olha Brecon A última coisa que você deve fazer é voltar lá Temos que arranjar outro modo Sem arriscar você Tá legal Crane? Eu vou Eu posso fazer isso Isso? Sim O Crane pode ir Ele ficará feliz Oh Nossa Sem ofensa cara Mas você não tem experiência Você não pode ir O Crane vai conseguir Eu vou guiá-lo pelo rádio A Alina tem razão Você precisa ficar aqui cuidando da torre Convencendo-os que o mundo ainda não acabou Hum Ah inferno Eu acho Que a gente não tem outra opção né? Nós temos Tá Ok Tudo bem Temos que levar sempre o trabalho pesado nós Uau Ok 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 Vamos tentar descobrir então o que é que nós podemos fazer Vamos cá fora pessoal Veja o botamento daquela coisa gigante ali em cima Vamos Até Vamos contactar a GRE Eu queria só relembrar que eu fui Dos primeiros em todo o mundo Em todo o mundo a trazer esta série Ah Deste jogo ao canal Portanto Eu queria agradecer Esqueci de saltar Eu queria agradecer a todos aqueles que apoiaram-me só Ah Eu Foi demais É uma oportunidade única É uma experiência Demais ser tipo em todo o mundo Ser o primeiro Espera Perdi a merda Ok Eu não estou bom a saltar Mas eu tenho Uma coisa gigante na mão Que eu posso usar para perder tudo Ok Acho que é uma boa ideia tentarmos subir para falar com a GRE E continuarmos a nossa história Mas É Novamente muito obrigado a todos aqueles que apoiaram-me só Vocês são São demais Ok Oh Olha para aqueles pássaros todos Ok Ok E nos dê tempo para pensar Entre em contato imediatamente assim que conseguir antezena Yeah Eu acho que a única coisa que eu acho que tem de mal É que não me deram a minha oportunidade de dublar Ou fazer dubragem da voz do crane Eu dava um ótimo crane Ahhhhhhh Yeah Ok Acho que isto não me destruiu nada Portanto Ah Vamos perder esta pessoa com a minha coisa gigante Bom Eu acabei de dizer Vamos dar cabo desta pessoa com a minha coisa gigante Ok Vamos Procurar entregas aéreas na área dos refugios E fica por aqui Ah Esta arma precisa de repares Nós não podemos arranjar Portanto vamos utilizar antes A nossa chave inglesa Enquanto procuramos Oh Que aquilo Oh Está ali alguém Será que alguém precisa de ajuda Preciso de ajuda Quem precisa de ajuda Toma 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 Eu vou ajudar-te Toma 10 euros Para salvar a vida dele Mas ele deu-me 123 dólares Ok Ah Eu não posso vir por aqui Eu tenho que aprender a fazer parkour Ahn Eeeh Ok Vamos ser por aqui Vamos continuar a fazer parkour por aí E olha para isto Este jogo é lindo demais É algo incrível Eu quero ter a oportunidade de jogar a versão para PS4 Ah Certamente vai ser Bem melhor Olha para aquilo É o Walter White de Breaking Bad Toma Ah Toma Ok Estou cansado Vamos descansar rápido Eeeh Toma Ha Não temos que matá-lo pessoal Ok Isto foi mal jogado Ahn Ah Toma Matamos Ok Agora é uma boa ideia daqui Eu queria fazer loot Mas estava ali Já muito zombie para o meu agrado 3 3 quartos das entregas caem nos refugos Então se você começar por lá Você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros Estou a caminho Ahn Eu não consigo saltar para ali Ok Ahn Vamos saltar para aqui É incrível Porque este jogo tem aquele efeito de motion blur Parece que Realmente estamos a viver Eu falo isto porque eu já tive a oportunidade por exemplo de utilizar o óculos rift E normalmente temos sempre aquela sensação de Ahn Eu não sei bem como falar mas de movimento Quando estamos a mexer a nossa cara Portanto este jogo tem isso mesmo também Ok Ok Ahn Tô chegando na zona de entrega Ótimo Então encontre um abrigo este E aí Toma Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área Ok Estou no meu abrigo Esta é a minha casa pessoal Ok Vamos ir daqui e vamos esconder-nos para aí Estamos no topo Está aqui a caixa Ok O que é que vai ter cá dentro Vamos perder Vamos ver no próximo episodio pessoal Não brincadeira Vamos só abrir Não tem nada Uau Não íamos perder uma grande coisa pessoal Em realidade não íamos perder nada Está a cair outra caixa Duas Duas Infelizmente as entregas caíram em outro lugar mas você está bem perto Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa Ok nós temos que alcançar as caixas pessoal No entanto eu vou terminar por aqui Este Acho que este vai ser o final desta série pessoal Ahn Novamente eu só posso trazer mais Se as pessoas realmente gostarem e quiserem ver mais Este é Dying Light um jogo que só sai daqui a umas semanas Portanto É viram aqui primeira vez no canal provavelmente Eu espero que vocês tenham curtido de qualquer forma Mas é Muito obrigado pela vossa rubia pessoal Obrigado por esta oportunidade única de trazer um jogo exclusivamente ao canal E é Um abraço E até à próxima